Música Dicas de cuidados com os cabelos após a academia Lavar o cabelo depois da academia é um hábito que as mulheres com rotina de malhação intensa conhecem muito bem Mas quem não está acostumado a lavar os fios todos os dias ou até mesmo em dias alternados como as cacheadas por exemplo Ficam na dúvida sobre quando é necessário limpar os cabelos após o treino O que acontece é que durante qualquer exercício físico o couro cabeludo transpira igualmente o nosso corpo O que deixa os fios oleosos e por causa do sal contido no suor mais ressecados Lavar o cabelo depois da academia evita o ressecamento a longo prazo Não é apenas a aparência dos fios que fica comprometida após algumas horinhas de exercícios físicos Além da oleosidade em excesso o pH do cabelo que determina o quanto os fios estão saudáveis também fica alterado Como o suor consiste em praticamente sal e gordura suas ações nos fios levam a um ressecamento na haste e a gordura ocasiona uma desobstrução no folículo Podendo gerar futuramente uma queda acentuada ou descamação em dermatite Com o suor a oleosidade do couro cabeludo irá aumentar logo seu pH irá se alterar É nesse momento que entra a importância do shampoo que ele irá reequilibrar o pH de imediato Por isso o mais indicado é remover diariamente essas substâncias A dica é usar um shampoo diário e com poder hidratante As donas de fios secos evitam lavar os fios diariamente já que a oleosidade natural dos cabelos não é tão intensa No entanto quando o suor vem através de exercícios físicos A dica para quem quer higienizar o cabelo todos os dias é apostar em shampoos diários e com poder hidratante Como os perolados e leitosos Já quem tem o cabelo naturalmente oleoso já está acostumado a lavá-lo com mais frequência Mas uma opção para higienizar e retirar todo o sal e gordura dos cabelos são os produtos transparentes Que limpam profundamente a raiz ao mesmo tempo que selam as pontas do cabelo Evitando que fiquem ressecadas ou com pontas duplas O desejo de muitas mulheres é ter um cabelo liso perfeito E se eu te disser que isso é possível com um efeito de progressiva em casa Conheça a novidade do mercado, a progressiva de chuveiro Com ela em sua própria casa de forma fácil e prática você tem um efeito de progressiva Durando até duas semanas E o melhor, sem o uso de formol Acesse o link abaixo do vídeo para conhecer mais sobre esse maravilhoso produto Que já está fazendo a cabeça de muitas mulheres Cabelos lisos em casa com resultados em 15 minutos